Como você pode pedir Pra eu falar do nosso amor Que foi tão forte e ainda é Mas cada um se foi Quanta saudade brilha em mim Se cada sonho é seu Virou história em sua vida Mas pra mim não morrer Como você pode pedir Pra eu falar do nosso amor Que foi tão forte e ainda é Mas cada um se foi Quanta saudade brilha em mim Se cada sonho é seu Virou história em sua vida Mas pra mim não morrer Lembra, lembra, lembra Cada instante que passou De cada perigo Que sobrevivemos Que cobrimos de emoção Volta a pensar Sinto, penso, espero Eu fico tensa toda vez Que nos encontramos Nos olhamos Sem viver Para de fingir Que não sou parte do seu mundo Volta a pensar Volta a pensar Se cada sonho é seu Volta a pensar Virou história em sua vida Mas pra mim Mas pra mim não morrer Mas pra mim não morrer Volta a pensar Volta a pensar Volta a pensar Volta a pensar Sinto, penso, espero Fico tenso Toda vez Que nos encontramos Nos olhamos Sem viver Para de fingir Que não sou parte do seu mundo Volta a pensar Volta a pensar Volta a pensar Volta a pensar Como você pode pedir 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 Perdi 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 Perdi